Este é o local onde nós tivemos o lote, né? Antes a igreja Pentecostal Casa do Oleiro em Tete, teve o lote e depois das enxurradas, daquelas cheias. Então estamos a tentar reaver o local e neste momento encontra-se agora um trabalho que está sendo feito agora de limpeza do local, como assim se vê, e a esses montes não estamos agora, nesta hora agora estamos no processo, a casa que estava aqui, que nós tínhamos comprado, de facto ela também demoliu-se totalmente, então nós estamos neste momento num processo em que estamos a remover, estamos agora a acumular estes tesouros que estão aqui ao meu lado, como está a se ver, então para podermos juntar neste lugar e virmos construir neste lugar. Este é o local exatamente que nós compramos este lote. e para poder destemunhar isto, e nós até agora estamos ainda a juntar materiais, que aqui do princípio já tinha uma casa, mas esta casa demoliu-se com aquelas enxurradas, e nós então vamos reaver de novo. Então estamos a juntar material, e é aqui mesmo o nosso lote. Que Deus abençoe os irmãos que ouviram desta mensagem, aqueles que quiserem apoiar este trabalho. É o trabalho exatamente iniciado pelo pastor Nicionário Zellin, e com o pastor e presidente João Semente. Então quando vieram aqui, nós recebemos um dinheiro, uma doação para comprar o lote, e aqui nós compramos este lote. Então vamos fazendo o trabalho, então pedimos aos irmãos que possam apoiar este trabalho, aqueles que querem trabalhar para Cristo, então que nos apoiem, para edificarmos o templo do Senhor aqui. que eram também irmãos, o pastor Verson, lá do Brasil, o pastor Nelson, o pastor Lucas, então muitos, e a irmã Michelle, podem nos ajudar também, em dinheiro, em material, para podermos construir aqui o templo do Senhor, neste local. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus nos abençoe, irmãos. Amém.